Depois de te encontrar Quando eras a mulher que morria por mim E eu nem quis saber, simplesmente parti Depois de tantos erros loucos, só agora é que vi Que eras tu, a metade de mim Eres tu Eres tu, a metade de mim Eres tu Estive tão perto do que eu mais queria ter Mas como pude ser tão cego e não ver Que eras tu Eres tu, eras tu, eras tu Depois de me cruzar contigo dessa vez Ver outro em meu lugar, melhor para ti talvez A depender-me mais que nunca, não ter ficado aí Quando eras a mulher que vivia por mim E eu só fiz sofrer entre o não e o sim Depois de te perder agora, é que o peito me diz Que eras tu, a metade de mim Eres tu Eres tu, a metade de mim Eres tu Estive tão perto do que eu mais queria ter Mas como pude ser tão cego e não ver Que eras tu Eres tu, eras tu, eras tu Eres tu Eres tu Eres tu Gostei de te encontrar e ver que eras feliz E que fizeste o ar que eu um dia não quis No fundo tu mereces tudo o que a vida te deu Só espero não voltar a encontrar-te outra vez Não é por não gostar, tu sabes bem porquê É só porque me dói um troteiro O que podia ser meu Eres tu 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 Estive tão perto do que eu mais queria ter Mas como pude ser tão cego e não ver Que eras tu Eres 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 tu Éres tu, éres tu, éres tu, éres tu